Cinco anos se passaram desde que a vida dessa família foi virada pelo avesso, depois de um crime bárbaro. Ele ficou comprometido com a crise convulsiva, ele tem mudança de humor, ele tem retenção de líquido no braço, ele ficou surdo de um ouvido, ficou cego de um olho que secou a retina do olho dele, ele perdeu a área espacial, ele acha que ele está perto, mas está longe, está longe, mas está perto. Então é várias coisas que mudou totalmente na minha vida, mudou, eu trabalhava, hoje eu não trabalho mais. A gente achou que estava sofrendo enquanto meu filho estava na UTI, mas quando ele veio para casa é que o sofrimento foi maior, porque você vê um filho que era normal, era um filho que não trazia nenhum tipo de problema para dentro de casa, de repente ele se tornou uma criança de novo. Silvio César da Costa Júnior, hoje com 32 anos, carrega no corpo as marcas da violência sofrida. Ele levou várias coronhadas na cabeça e um tiro no lado direito do crânio. Eu fiquei cego de um olho, não posso mais dirigir, perdi a área espacial do meu corpo, às vezes eu acho que estou aqui, mas eu estou aqui, fiquei surdo, e a surdez está passando para os dois lados de ouvido, retenção de líquidos do meu lado esquerdo do corpo, às vezes minha mão incha tanto que eu não posso usar nenhum relógio. O ex-tapeceiro, que também cantava na noite, teve a vida freada por causa de uma discussão banal com um aluno soldado da polícia militar na época, identificado como Bruno Correa de Araújo. Parte da confusão foi registrada por câmeras de segurança. Aqui, um dos amigos de Silvio coloca a mão na cabeça. Ele tinha levado uma coronhada do policial. Nesse momento, o rapaz voltava para o posto para se encontrar com Silvio e a amiga. Em uma outra imagem, já é possível ver o policial correndo. Ele perseguia Silvio e também o amigo. O tiro não foi registrado por nenhuma câmera de segurança. Eu pedi para ele não fazer isso, porque eu não conhecia, para ele não estragar com a vida dele, não acabar com a minha também, mas ele acabou fazendo. Você chegou a implorar pela sua vida ali? Sim, com certeza. Naquele momento, as pessoas passam, descendo, subindo, só que nesse momento ninguém consegue fazer nada, porque o cara está com a arma na mão. O crime foi no dia 11 de agosto de 2018. O Silvio, a namorada na época, e outros dois amigos tinham acabado de sair de uma festa e decidiram parar aqui na loja de conveniência deste posto no Parque Amazônia, em Goiânia. Eles pararam para beber e também fumar narguilê. Em determinado momento, o ex-policial, Bruno, se aproximou do grupo aparentemente alterado, segundo testemunhas, e começou a perturbar. O pessoal, a princípio, não deu muita atenção, mas o Bruno insistiu, inclusive retirando o narguilê da mão de uma das vítimas. Foi aí que começou um bate-boca e o policial, na época, apontou a pistola .40 de uso da polícia militar para as vítimas. Houve ali uma correria. Segundo testemunhas, o Bruno chegou a atirar seis vezes contra um dos rapazes, mas nenhum dos tiros o atingiu. O Silvio, que tinha corrido naquele momento também, voltou aqui para o posto para encontrar a namorada que tinha ficado para trás. Ele, junto com outro amigo, voltaram. Mais uma vez, o Bruno sacou a arma e correu atrás de Silvio e do amigo. O Silvio decidiu, então, deitar no chão, se render. Ainda assim, mesmo rendido, o Bruno deu várias coronhadas na cabeça de Silvio e deu um tiro certeiro no crânio da vítima. Na época, Bruno alegou legítima defesa, hipótese descartada pela polícia civil. Foi um taxista quem socorreu Silvio. A família conta que o jovem chegou no hospital de urgências desenganado. Foram 73 dias de internação, 39 na UTI. O rapaz perdeu 50 quilos e precisou reaprender tarefas simples, como a andar e a falar. As fotos são guardadas pela família para provar para qualquer um que duvide que milagres existem. Eu sou um milagre. As nossas famílias dizem, milagre não se explica, milagre se vive. Então, eu estou vivendo um milagre, um dia após o outro. Eu tinha um filho que, aquele dia, levou um tiro, foi parar na UTI e eu pedi a Deus que ele me desse ele de volta. E o Senhor me deu, mas eu tenho um outro júnior. Não é o júnior que eu tinha antes. Ainda assim, é um grande milagre. Eu sou grata a Deus. Gratidão é a palavra, sempre. A batalha ainda é árdua. Sílvio vive à base de muitos remédios e é aposentado por invalidez. Enquanto isso, o autor dos disparos espera pelo julgamento há cinco anos em liberdade. A última audiência está marcada para esta quarta-feira. Bruno Correa vai a júri popular por duplo homicídio tentado e lesão corporal. Segundo a polícia militar, Bruno, que na época do crime era aluno soldado, não faz mais parte do quadro da PM. Eu creio na justiça de Deus. Aquilo que Deus tocar no coração do juiz para determinar que ele venha cumprir, que seja feita a vontade de Deus. Se demorou cinco anos, soube que Deus permitiu. Então, amanhã é o grande dia. E a gente está preparado para estar lá, de frente a frente com ele. Meu coração está super ansioso para o dia de amanhã. Eu espero, eu confio que Deus há de fazer uma justiça, que a justiça vai ser feita.